Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles, só você, estripar e lacerar até o fim. Não dá pra segurar! Estão vendo eles. Patilha retirada, agora! Estão por toda parte. Transmitindo, da ZX-15-59. As vítimas chegam aos nomes. Temos que rezar agora, irmãos. Rezar que eles nos observem. Por favor, alguém se estiver ouvindo, se estiver aí fora. Tentando adquirir o sinal do sacerdote infernal. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Capitamos o sinal do sacerdote infernal. Algo está marcado, mas o sinal não vai aguentar muito tempo. Pois é, ele que eles termem. Não há homem. O que é isso? Eles termem a barca da ferra. André, alguém! André! 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 Agora é hora do babo trabalhar, pessoal. Vamos lá, né? Duma termo, pessoal. Prazer nem de volta, mais um teste pra vocês. No nosso grupo ganançoador, né? O HP Victus 15, pessoal. Vamos que dá. Lembrando, pessoal, que esse HP Victus tem a RTX 3050 de 4G de memória Univision Mobile, em conjunto com o processador... 512-500H, né? Aquela mistura de núcleos perfeitos com o núcleo de eficiência, né? Vamos gastar minhas energias e tal. E 8G de memória RAM do DR4, em estoque a 3200MHz, pessoal. Vamos ver como é que o do Eterno vai sair aqui, né? O do Eterno vai ficar na média de 50 FPS. Eu acho que tá abaixo, assim, porque a memória de vídeo tá estourando ali. Vou ter que doir um pouquinho aqui a memória de vídeo. Eu coloquei umas coisinhas a mais aqui nas configurações gráficas, né? Não liguei esse trem aqui, quando você pega o que serve. Tá no modo tela cheia aqui. Aspect Rate 16x9, normal. A resolução tá 1920x1080, que é o Full HD. Sincronização vertical tá desligada e HDR tá bem desligado. Sincronização vertical desligada pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game aqui, pessoal. Computação do presente tá ligada. Borrão de movimento desligado. Essas outras coisas que eu não mexi. Isso aqui não precisa mostrar, que tem um MSF Terbanner pra mostrar. DLSS também não tá ativado, porque DLSS em Full HD. Muito ruim, pessoal. Só se você ativar uma placa muito fraca, né? E não estiver conseguindo rodar, aí vale a pena. Isso aqui eu não mexi também. Bom, aqui as texturas tá no médio, né? Eles já baixaram pra mim, ó, você vê. Eu tinha colocado no alto. Textura tá no médio. Quando eu coloquei no alto, passou da memória de vídeo aqui. Por isso que não deixou colocar no alto. Estranhamente, não tem a opção do Ray Trace aqui. Eu acho que é porque não tem memória de vídeo suficiente, pessoal. Como eu disse, já são 4 GB só de memória de vídeo, né? E memória RAM também já tá ali na taba da beirada, 8 GB só. Então, não dá. Tá porra aí, é isso. O limite de consumo pra texturas é médio. Qualidade das sombras no alto. Reflexos no alto. Borrão de movimento no alto. Oclusão do ambiente no alto. Qualidade da iluminação no alto. Partículas no alto. Qualidade dos decalques no alto. Qualidade da água no alto. Qualidade da volumetria no alto. Filtro das texturas tá no alto. Geometria no alto. Aberração cromática tá ligada. Antidez e granulação. Não mexi nesses trecos. Escala de resolução não tá. Porque eu quero 100%. Eu quero Full HD real. Apesar pra placa aí. O kit, né? Profundidade de campo tá ligada. E a... Antes de arreliamento da profundidade de campo também tá ligada, pessoal. Como vocês podem ver. Praticamente tudo no alto aqui, né? E só esse limite para o consumo de texturas aqui que tá no médio. Porque tem pouca... Pouca memória de vídeo, como eu falei, né? E... Não consegui colocar o Ray Trace. Infelizmente. Vamos que vai. Parece que vai ficar nessa média mesmo de 40 e pouco, né? O que você quer que faz aqui? Beleza. Opa, essa aqui é a brava. Opa, essa aqui é a brava. É o morrão do cara. O morrão do cara é brava, né? Tá usando ali praticamente quase toda a nossa memória de vídeo, pessoal. 3GB e 900MB ali. Memória RAM também quase toda a nossa memória RAM. 7GB e 200MB. Quantidade de FPS tá. 20, 40, 60MB. Tá nesse... O que eu posso melhorar aqui? Eu posso melhorar. E esse outro... Olha esse aqui. E ali essa aqui... Perna. Por que lá? Já tá desciando. Vai pegar lá. Aqui é onde eu procurei. Então vamos pra lá. Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não do cara que não vai entrar ele né um daqueles lixo zumbizinho vou ver que pra cima que ele não fez maldito pulo alto vai que ele trocou a bosta aqui essa peça que eu quero ai não to com tome essa bala ai tome ai puxando esse saco atira ai atira ai vou pegar na minha tranca boa na minha tranca pesada toma o cocão desse aqui já era seu pescoço não 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 Beleza, beleza. Onde que eu tava, né? Eita ferro, velho! Eita ferro, velho! Ah, não vai dar. Cadê que eu tava, né? Eita ferro, velho! Vamos matar! Nossa, que tem que me errar também! É uma banda que ficou louco, coitado! Eita ferro, velho! Eita ferro, velho! Vá, velho! Seja, vou matar. eu não vou matar clama ai também é para me dar essa fiada aqui pare um instante para olhar ao seu redor testemunhe a beleza do mundo que criamos não estou vendo nada bonito aqui não dois dois de vez como é que eu vou ali como é que eu vejo vai ter algum cargo para mim naquele lugar tem um pouco aqui não acho que tem sim ai sim pronto resolvido olha o bicho inferoso que eu achei aqui está meio rasinho vamos perto bom 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 esse atacador do 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 Eu tinha mais vinte aqui, já matei todo mundo já Caraca Nossa, meu Deus, que terem que dançar, quer dançar Olha o bicho feio que eu tava em cima dele lá O que é que eu tô aqui? O que é que eu tô aqui? Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Ah, eu não vou te ver Oh, meu Deus. eu vou citar não é batendo em mim eu não sei que será que é que eu tô precisando seguir não essa senhora já tinha feito uma bala não é, sim, eu achei que era muito bom não é verdade cair na hora de ir ao mesmo? não é? 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 A purificação da terra é um passo muito necessário para um amanhã melhor. Não tem esse golpe do meu lado. Ah, já. Graças a unistas de aberturação infernal da UAC, a humanidade atingiu um potencial máximo. O que a gente acha isso aqui atrás de mim, bate em mim? Não tinha alguém ali atrás. Aqui quem bate atrás não sei, né? Tô sem jaca. Agora é hora da gente melhorar ela que é a Braba. Esse aqui é melhor. Os micromísseis é lentário. Taqueço. O que é isso? Não, não é possível. Igual os predadores tem. Tá, tá, tá. Por aqui, por aqui. Toma aí, ataca. Dá o olhinho aqui. O que é isso? Não é possível, né? Só pra caramba, né? Não foi antes, ó. Toma. Toma. Não foi pra bala, cara. Até dormiu, coitado. Dá uma dormidinha pra relaxar. Meu Deus do que feio. Muitos do ar, hein? Vem cá, Cabeçona. Cadê o Cabeçona? Cabeçona, gente? Sumiu. Sumiu, mano. Cadê o Cabeçona? Cadê o Cabeçona? Cadê o Cabeçona? Hum, foi pra bala, cadê? meu senhor, é trucidor o caboclo tem bala aqui demais, tem um capacete sanguinho precisa não, eu quero a bala vou colocar mais bala aqui, beleza não precisa dessa aqui não, estou usando mais A12 aqui, preciso a UAC gostaria de agradecer pelo seu apoio durante esta transição seu sofrimento continua a nos inspirar eita, é doida boca, boca e agora aqui e agora aqui e aí pessoal, isso está dando conta aí, tranquilasso aqui, então vocês podem ver né e a 30-50 também está de boa aqui nossa senhora, estou acertando está tirando aqui a maior história, acho que vou encerrar o vídeo, acredito e aí 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 Eu vou tomar essa bala aí. Desce o link, é isso! Eu também. Ele é meu agora. Nossa senhora! Nossa senhora! Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tira aí agora bicho feio. Dez pelo preço de um. e aí e aí e aí e aí o 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